Bom dia de semana para todos vocês, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta segunda-feira dia 15 de setembro. Diariamente o Radar tem artistas solo se apresentando aqui ao vivo ou com bandas também, reportagens sobre arte, projetos sociais e novas tendências e dicas do que fazer aqui em Porto Alegre e no interior do estado também. No programa de hoje quem faz um som ao vivo é a Carmen Correia, seu contato com a música começou na adolescência, período em que também começou a compor. Já fez parte de bandas de cover, mas hoje seu foco é o trabalho autoral. Ela participa de coletivos de compositores como o Escuta o Som do Compositor e o Autoral Social Clube e faz suas apresentações solo. Hoje também teremos reportagem da nossa colega Fernanda Fel. Já ouviu falar no esporte roller derby? Tá pensando que é um esporte novo, da modinha? Nada disso. Ele surgiu lá em 1930 e só existe até hoje graças à garra da mulherada. E Porto Alegre tem uma equipe que conta até com uma atleta que faz parte da seleção brasileira de roller derby. Quer saber mais? É daqui a pouquinho. Aqui no Radar! Legal, e vamos de música ao vivo para o Brasil. Legal, e vamos de música ao vivo. Olá, e vamos de música ao vivo. Quem vem de lá em caravana, pucabana, só a seda azul da imensidão, tem na estrela sagarana, misericordiosa irmã. Quem vem de lá em caravana, pucabana, só a seda azul da imensidão, tem na estrela sagarana. Quem vem de lá em caravana, pucabana, só a seda azul da imensidão, tem na estrela sagrada. Bem sabe que de longe vem, bem sabe o quanto ainda se tem, por prosseguir, por conseguir, por alcançar. Quem vem de lá em caravana, pucabana, só a seda azul da imensidão. Quem vem de lá em caravana, pucabana, só a seda azul da imensidão, tem na estrela sagrada. Misericordiosa irmã, pucabana, 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 só a seda azul da imensidão, tem na estrela. Misericordiosa irmã, pucabana, pucabana, só a seda azul da imensidão, tem na estrela sagrada. Misericordiosa irmã, pucabana, 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 pucabana. Misericordiosa irmã, pucabana, 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 pucabana. Um esporte que exige força e muita resistência física. A repórter Fernanda Fell foi conhecer um time de gurias que faz parte do grupo Wheels of Fire Roller Derby Club. O roller derby é um esporte que está crescendo muito e já tem uma super equipe aqui na capital. Confere a reportagem. Já ouviu falar no esporte roller derby? Está pensando que é um esporte novo, da modinha? Nada disso. Ele surgiu lá em 1930 e só existe até hoje graças à garra da mulherada. E Porto Alegre tem uma equipe que conta até com uma atleta que faz parte da seleção brasileira de roller derby. Quer saber mais? Bora conhecer. Duiz, me conta como que funciona o derby. Para quem nunca assistiu e tentar entender como é que funciona. Bom, ele é um jogo onde duas equipes participam no circuito oval e é basicamente uma corrida. E cada uma dessas equipes tem uma jogadora que pontua. Essas duas equipes entram ao mesmo tempo com essas jogadoras. Ou seja, você tem dois pontos de foco, de pontuação. Diferente de muitos jogos onde você tem dois pontos de foco. Certo. Olha bem, Barbie! Você pode fazer com ele, mas é só isso. Qualquer pessoa se derrubou no carro antes? Sim. Estou prontos para conhecer o seu novo Girl Scout! Babe Ruthless! Como a Luana disse, o roller derby exige força, resistência e persistência das atletas. Já que elas precisam aprender tudo sobre esse esporte que ainda está em desenvolvimento e também é pouco conhecido. Só para se ter uma ideia do grau de dificuldade do roller derby, cada partida precisa de sete árbitros. Existem várias faltas relacionadas à posição das jogadoras, relacionadas ao tipo de contato, que é seguro, que é válido. Então, para cobrir tudo isso, precisa de árbitros patinando ao redor das jogadoras. Tem muita regra que você tem que saber. É um jogo simples. O que está por trás do derby? É um jogo bem complicado, na verdade. Ele é complicado de jogar, ele é complicado de arbitrar e até de se curtir ele, na verdade. De início, é preciso se dedicar um bom tempo tentando entender o que está acontecendo ali para poder aproveitar. E toda a dedicação da equipe, com três treinos por semana e triagem rigorosa das participantes, tem dado resultado. Faz parte da seleção, é isso, da seleção brasileira. Como é que foi esse caminho para chegar até lá? Cara, às vezes eu acho, eu brinco com as gurias, que até hoje eu ainda penso, será que elas realmente fizeram tudo certo? Mas, enfim, a gente treinou muito. E no segundo brasileirão que teve de roller derby aqui no Brasil, foi em São Paulo, teve os tryouts para o roster da seleção brasileira. Daí a gente participou e eu fui horrível, assim. Mas no jogo a gente tinha que jogar e tal, nos jogos eu me destaquei, assim. E, sei lá, um mês e meio depois a gente recebeu a resposta e tinha passado. E, nossa, foi uma porta que se abriu completamente de um mundo completamente diferente, assim. Porque a evolução e o nível deles e, enfim, o conhecimento que eles têm é totalmente diferente, assim. Ajudou muito o time, ajudou não só eu participar como atleta, mas como organização e tudo mais que a gente trouxe para cá. A gente vai participar da Copa de Roller Derby, que vai ser no Texas. E a gente está se preparando lá. Todo mês eu vou para São Paulo e a gente treina lá e é muito louco, é muito bom. E todo esse esforço é porque o foco da equipe é competitivo. No mês que vem, as gurias vão jogar no Texas e, em novembro, em Vitória, no Espírito Santo, onde acontece o terceiro campeonato brasileiro de roller derby. Até lá a gente pode ficar na torcida, assistindo aos treinos e tentando se acostumar com todas as regras e os tombos. E não é só aqui em Porto Alegre que o Roller Derby está ganhando força. Caxias do Sul, Uruguaiana, Santa Maria e 3 de Maio também mandam bem no esporte. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos com mais música ao vivo com a Carmen Corrêa. Não sai daí. Já estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira. Hoje a pessoa responsável pela trilha sonora ao vivo é a Carmen Corrêa. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, tudo bem. Vamos aproveitar e apresentar os músicos que estão te acompanhando. Claro, com certeza. Hoje eu estou com o Gabriel Gorski no violão, Carlos Ferreira na guitarra, Giovanni Berti na percussão e Lua Fernandes na percussão. Junto com a gente também tem o Bruno Vargas no baixo, que não pode estar aqui hoje, mas vai estar com a gente no show de domingo. Carmen, você tem participado desses projetos colaborativos de compositores, né? O Escuta sobre Compositor, o Autoral Social Clube. Sim, sim. E agora, domingo, você está com um show que não é de composição própria, né? Não. Me explica como é que foi separar esse repertório, por que você separou esse repertório para o show que acontece no domingo, 7 horas, no Teatro de Arena. No Teatro de Arena, é isso mesmo. Então, foi um processo interessante, sabe, Pia? Porque a gente teve aprovação do Fundo ProArte para gravação do meu primeiro disco, o Autoral. E, a partir disso, eu fui buscar referências para agregar no meu trabalho autoral. Assim, o que estava acontecendo de novo, de diferente em termos de novos compositores no Brasil. E, dentro dessa pesquisa, eu achei tanta coisa bacana, tanta coisa interessante, que eu fiquei com vontade de cantar isso e apresentar isso para as outras pessoas também. E, junto do meu trabalho, com o disco, assim, para desenvolver o lado mais da interpretação, né? Para explorar novas possibilidades de melodia, para acrescentar na minha criação mesmo. E aí, surgiu esse show, onde a gente apresenta novos compositores de todas as regiões do Brasil. E, para mostrar aí que tem muita gente boa que está começando uma carreira e que tem um trabalho muito bonito que as pessoas possam conhecer também. E tem peculiaridades regionais também que tu acabou usando isso para montar esse show? Sim, a gente tem muitos estilos diferentes, né? Nas canções do repertório. E a gente gosta... É importante explorar essas diferentes culturas, essas diferentes sonoridades, né? Que desse Brasil que é multicultural, né? Legal. E tu citou o teu disco, né? Sim. Como é que está o teu disco? Tu já está gravando? Tu pretende lançar quando o teu disco? O momento é que vem. Com um foco agora nesse show, né? Que a gente vai fazer no domingo agora. E depois a gente mergulha de novo. A gente está na pré-produção do disco, né? Do projeto. E... Vamos lançar no ano que vem. Tem muito trabalho pela frente ainda. Eu estou com o Marcelo Frué fazendo a produção musical. Tem feito um trabalho muito bom aí com vários artistas, né? Sim, sim. E a gente está desenvolvendo um trabalho bem bonito, assim. Vai ter um material bem legal para o pessoal conferir. Legal. Quero agradecer a tua presença no programa Radar de hoje. Sim. Boa sorte aí no projeto. Carmen, vamos curtir mais um som agora para finalizar a tua participação no programa de hoje. Tá certo. Obrigada pelo espaço. Vamos de som, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vem por trás Dessas esquinas Mundo é bom Se a gente quer andar Amanhã Ressalva os teus Você just Que haverá Tempo de descansar Desde o brilho De uma lamparina Vê se a cor Que conduziu O olhar O que vem Por trás Dessas esquinas Mundo é bom Se a gente quer andar Amanhã Ressalva os teus Você just Que haverá Tempo de descansar Compadre, tudo tem compasso Compasso, tira um tempo pra dançar Em todo canto tem sotaque Teu canto pode universalizar Compadre, tudo tem compasso Compasso, tira um tempo pra dançar Em todo canto tem sotaque Teu canto pode universalizar Se descalça Se descalça Ao sentir Do batuque A canção Essa terra É de mar De céu De chão Estendo os braços Pra ter Um abraço Do sol Teu sorriso É teu guia Teu anzal Um beijo O brilho De uma lamparina Desse Arcor Que conduziu O olhar O que vem Traz essas esquinas O mundo é bom Se a gente quer amar Amanhã Ressalva os teus Você Juz Que haverá Tempo de descansar Compadre, tudo tem compasso Compasso, tira um tempo pra dançar Em todo canto tem sotaque Teu canto pode universalizar Compasso, tira um tempo pra dançar E todo canto tem sotaque E todo canto tem sotaque E todo canto pode universalizar Se descalce ao sentir Do batuque a canção Essa terra é de mar De céu, de chão Estendo os braços Pra ter Um abraço do sol Teu sorriso é teu guia Teu anjo E todo canto tem sotaque E todo canto tem sotaque